Olá, minhas joias maiores do sexto ano. Hoje, o nosso assunto gramatical é um velho conhecido de vocês, tá? Os pronomes. Então, para isso, eu quero que vocês abram o livro 3, tá, gente? Lembrando, o livro 3, tá? Na página 17, que diz assim, O que não falta por aí são lindas urbanas sobre o refrigerante mais famoso do mundo, a Coca-Cola. A revista Mundo Estranho conversou com especialistas para confirmar o que é real e o que é invenção. Leia a seguir dois questionamentos feitos pela revista e suas respostas. Vamos lá? Página 18, todos com livro aberto. Vamos escutar o que tem a dizer? Tomar Coca-Cola com mente pode fazer o estômago explodir? Fique tranquilo, você certamente já deve ter visto um vídeo em que alguém joga as pastilhas do tipo mentos numa garrafa de Coca-Cola e ela borbulha loucamente, mas isso é impossível acontecer no sistema digestório. A ação da combinação de mentos com Coca-Cola é neutralizada pelo ácido clorídico resistente no estômago. Certo, gente? Dois. Como é possível que a receita da Coca-Cola ainda seja secreta? Ela não é completamente secreta. Em qualquer embalagem da marca, você encontra os ingredientes que acompanham água e açúcar, que são os mais usados. Mas a proporção entre eles permanece em sigilo. Desde 1925, essa fórmula era guardada em um cofre no Sun Tues Bank, em Atlanta, cidade onde a empresa surgiu. Mas, em 8 de dezembro de 2011, foi transferida a palavra World of Coca-Cola, o acervo interativo mantido pela empresa em sua sede, no mesmo município. Fábio, Laudônio, os maiores mitos e verdades sobre a Coca-Cola. Muito estranho. Vamos lá para a questão de atividades, meus amores. Tem assim. No primeiro quesito, observe as palavras e instale na resposta à primeira pergunta sobre a Coca-Cola e responde ao que se pede. Na primeira pergunta, o que é que tem de destaque? Você, alguém e ela, tá? Letra A. Que substantivo poderia substituir a palavra você nesse contexto? Letra B. Que substantivo poderia substituir a palavra alguém nesse contexto? E letra C. A palavra ela substitui qual substantivo do texto, certo? Isso aí está super fácil para vocês responder. Segundo quesito. Observe as palavras e instale na resposta à segunda pergunta sobre a Coca-Cola e responda ao que se pede. Quais são as palavras que estou em deixar aqui na segunda pergunta? Ela, qualquer, a, eles, essa e sua. Letra A. As palavras ela, a, eles, substituem alguns substantivos do texto. Identifique ela, a e eles. B. As palavras qualquer, essa e sua, ao contrário das anteriores, acompanham e não substituem o substantivo. Transcreva essas palavras e os substantivos a que elas se referem, tá? Tá pedindo aí para vocês fazerem isso. Na página 19, diz assim. As palavras em estudo são os pronomes velhos conhecidos de vocês, tá? Portanto, pronomes são palavras que substituem ou acompanham um substantivo, tá? Aí, o livro está trazendo a definição de pronomes. Os pronomes apresentam diferentes classificações. Vocês também já conhecem isso, tá? Podem ser pronomes pessoais no caso reto, pronomes pessoais no caso oblíquo, Os pronomes de tratamento, pronomes interrogativos, tá? Todos esses vocês já conhecem, então vamos lá. Os pronomes apresentam diferentes classificações. Podem ser pessoais, retos, oblíquos e de tratamento. Possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativo. No sexto ano, tá? Essa série é o que a gente está cursando esse ano. A gente vai estudar os pronomes pessoais, retos, oblíquos e de tratamento, tá? Os possessivos, demonstrativos e indefinidos. Possessivos, demonstrativos e indefinidos, nós vamos estudar no século ano. Os relativos vão ficar lá para o oitavo e para o nono. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Os pronomes pessoais retos e oblíquos são os primeiros. Aí, ele está dizendo, leia o diálogo a seguir. Tu leis-se da reportagem publicada na revista Mundo Estranho sobre os mitos e as verdades que envolvem a Coca-Cola? Eu li sim. Ela esclareceu muitas dúvidas que eu tinha sobre esse refrigerante tão famoso. Letra A. Que palavra o menino emprega para se dirigir à pessoa com quem está se falando? Vocês vão lá, matar rapidinho aí. B. Sobre o que e qual assunto os dois jovens estão conversando? Letra C. Na faixa da menina, que palavra foi empregada para fazer referência a esse assunto? Qual palavra a menina empregou para se referir a si própria? Na situação de comunicação anterior, há três participantes envolvidos chamados de pessoas do discurso, tá? Quem são aqui que estão envolvidos são as pessoas do discurso. Vamos lá. Vamos ver quem são essas pessoas. Quem fala o menino, com quem se fala a menina e de quem ou de que se fala, que é a reportagem da revista. Para invitar cada uma dessas pessoas do discurso, foram empregados pronomes pessoais. Tu, ela e eu. São três as pessoas do discurso. Vamos ver quem são? A primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa do discurso? Se ela tiver no singular, é eu. Se ela tiver no plural, é nós. A segunda pessoa do discurso, tá? Se ela tiver no singular, ela vai ser tu. Se ela tiver no plural, ela vai ser vós. A terceira pessoa do discurso, se ela tiver, bora lá, no singular, ele ou ela. Se ela tiver no plural, vai ser eles ou elas. Mas vamos ver direitinho aqui no livro, página 19, diz assim. Primeira pessoa, representa a pessoa que fala o locutor. Eu comprei este piloto. Então, eu no singular, nós no plural. Segunda pessoa, representa a pessoa com quem se fala o interlocutor. Tu compraste este piloto? Então, segunda pessoa no singular, tu. Segunda pessoa no plural, vós. E agora, quem é a terceira pessoa? Representa a pessoa de quem ou de que se fala o assunto. Você viu que ele comprou aquele piloto também? Então, no singular, ele ou ela. No plural, eles ou elas, tá? Página 20. Vamos lá, é isso na página 20. No diálogo anterior, o menino representa a primeira pessoa. Quem fala? A menina, a segunda pessoa. Com quem se fala? E a reportagem da revista, o assunto sobre o qual eles falam, que é a terceira pessoa. Então, os pronomes pessoais são palavras que, em uma situação de comunicação, representam as pessoas do discurso. Quem são essas pessoas? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular ou do plural. Portanto, sempre substituirão os substantivos. Importante, observe que uma pessoa do discurso em gramática não é necessariamente um ser humano, tá, gente? Pode ser um animal, um objeto, um conceito, uma opinião, um acontecimento. No exemplo dado, a terceira pessoa é representada pela reportagem da revista Mundo Estranho. Mas, as crianças poderiam também estar comentando sobre o ser humano, como um colega ou alguém na família delas. Na língua portuguesa, os pronomes pessoais classificam-se como pessoais do caso reto, do caso oblíquo e os pronomes de tratamento. Observe a seguir os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, tá? Vamos lá, quero escutar bem alto vocês ali de casa dizendo. A primeira pessoa do singular no caso reto, eu. Segunda pessoa do singular do caso reto, tu. Terceira pessoa do singular do caso reto, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Quando nós estamos usando, do caso oblíquo, tá? Como é que fica aí a primeira pessoa do singular? Vocês vão me dizer, me, me, comigo. Segunda pessoa do singular, tete, contigo. Terceira pessoa do singular, ou, a, lhe, se, se, consigo. Primeira pessoa do plural, nós, conosco. Segunda pessoa do plural, vós, convosco. Terceira pessoa do plural, os, as, lhes, se, se, consigo, tá? Aí, ele tá dizendo. Leia a tirinha a seguir e responda o que se pede. Puxa, estou com uma preguiça gigante. Que notícia excelente. Pensei que as preguiças gigantes estavam estritas. Onde ela está? Letra A. Qual é o único pronome pessoal que aparece na tirinha? B. Classifique o pronome encontrado em reto ou oblíquo, apontando também a pessoa do discurso que ele representa, tá gente? C. Na fala do pai, no primeiro quadrinho, não aparece explicitamente o pronome que indica a pessoa do discurso. Identifique e escreva que palavra auxilia em sua identificação e dê que pronomes oblíquos correspondem ao pronome reto que você escreveu no item anterior, tá? Aí, agora, ele vai trazer uma regrinha, tá? Para os pronomes oblíquos. Vamos lá? Esses pronomes assumem, respectivamente, as formas lo, la, los, las. Quando vem ligado a uma forma verbal terminada em r, o, s, tá? As letras desaparecem. Então, bora aí. Não quero ver o, não quero vê-lo. Convidamos as, convidamos as, tá? Quando a forma verbal terminar em m, os pronomes oblíquos, o, a, os e as, assumem as formas no, na, nos e nas, tá? Levem as, levem as, tragam-os, tragam-os, tá? Importante, bora lá, sinaliza. Quando as palavras ou, a, os e as, antecedem um substantivo ao qual concordam em gênero e número, são ativos definidos, que a gente estudou lá no livro 2, tá? Como você já sabe, portanto, não pode ser confundido com os pronomes pessoais oblíquos, pois estes sempre substituem um substantivo. Observem aí o exemplo. Não comprei os livros, porque não os encontrei. O primeiro, os, aí, ele é artigo definido. Porque antecede o substantivo, livros, certo? Não comprei os livros, porque não os, já esse os, aí, tá? Ele é um pronome oblíquo, porque ele está substituindo o substantivo, livros, tá? Porque não, porque não encontrei os livros. Então, aí, para botar de novo os livros, botou o os, certo? Então, aqui, a gente viu, já, os pronomes oblíquos retos, ok? Os oblíquos também, ok? E essa regrinha aqui, que é dos pronomes oblíquos. Agora, a gente vai para a parte dos pronomes de tratamento, certo, sexto ano? Diz assim, pronomes de tratamento. Quando conversarmos com as pessoas, é comum nossa língua variar de acordo com a situação comunicativa, com o contexto em que estamos inseridos, tá? Então, eu sempre digo para vocês que a variedade padrão, ela não é utilizada no nosso tratamento dentro de casa, tá? A gente já tem mais uma afinidade com a nossa família, então, não é o tempo todo que vamos usar a norma padrão. Caso o nosso interlocutor seja um amigo de nossa idade, é natural que trataremos de uma forma familiar, usando o pronome você. O que não acontece quando nos dirigimos a uma pessoa mais idosa, a um desconhecido ou uma autoridade, que exigem situações mais formais, tá? Para tratar nosso interlocutor com informalidade, com respeito ou com cerimônia, empregamos agora o quê? Os pronomes de tratamento, tá? Página 22. Diz assim, pronomes de tratamento. São palavras e expressões empregadas informal ou formalmente no trato com o interlocutor. Veja no quadro a seguir os principais pronomes de tratamento. O pronome de tratamento, você, para quem se aplica? Pessoas com quem temos intimidade, tá? Senhor ou senhora, pessoas mais velhas ou desconhecidas, a quem queremos tratar com respeito. A forma senhorita em desuso é empregada para moças solteiras. Vossa Excelência, Vossa Excelência, autoridades superiores, presidentes, ministros, deputados, militares, graduados e promotores. Vossa Anteira, príncipes, princesas e duplices. Vossa Majestade, reis e imperadores. Vossa Santidade, o Papa. Vossa Magnificência, reitores de universidade. Aí também está mostrando para vocês a abreviatura, tá? Deem uma olhada aí na página 22. Embora sejam empregados para designar nosso interlocutor, segunda pessoa da situação comunicativa com quem se fala, os pronomes de tratamento são gramaticalmente pronomes de terceira pessoa e não de segunda pessoa. Além disso, embora os pronomes de tratamento sejam femininos quanto à forma, os adjetivos devem concordar com o sexo da pessoa a que os pronomes se referem. Vossa Santidade é bem-vindo a esta terra. Vossa Excelência parece bastante cansado. Aí vamos lá. O uso de sua e vossa nos pronomes de tratamento. Vossa Excelência viajará novamente ao exterior? Acredito que sua Excelência viajará novamente ao exterior. Na frase 1, empregamos vossa antes do título, pois estamos nos dirigindo diretamente a quem se refere o pronome. Nesse caso, estamos falando pessoalmente com alguma autoridade. Já na frase 2, empregamos sua, pois estamos falando a respeito da autoridade com o interlocutor. Não mais com ela, a própria autoridade, mas sim sobre ela. Página 23 diz assim, Complete os espaços com vossa ou sua, levando em conta o contexto e vai precisar justificar a resposta. Diz A, Santidade está passando mal. Por favor, chame imediatamente uma ambulância. B, perguntei e fixando meus olhos em sua face bondosa. Santidade já religiu o pronunciamento que fará as nações unidas. Então, vocês vão completar com sua ou vossa aí e dizer o porquê foi completado desta maneira. Você, tu e as pessoas do discurso. Antigamente, quando uma pessoa se dirigia a outra, ela entregava a forma vossa mercê, que com o tempo passou a ser vossa mercê, vossa mercê, até chegar ao pronome que conhecemos atualmente, você. Hoje, é possível perceber que esse processo de transformação continua ocorrido, quando empregamos a forma simplificada ser, na fala ou quando usamos VC na internet, em redes sociais, por exemplo. Lembre-se de que, apesar de designar a segunda pessoa do discurso, com quem se fala, o você, devido a sua origem, faz parte dos pronomes de tratamento, que gramaticalmente são de terceira pessoa. Veja, você se dirigiu ao aluno mais estudioso, terceira pessoa do singular. Tu te dirigiste ao aluno mais estudioso, segunda pessoa do singular. As formas tu e você são válidas e estão corretas. Atualmente, a maioria das pessoas emprega o pronome você, para se dirigir ao interlocutor, a pessoa com quem se fala. No entanto, em algumas cidades e estados brasileiros, predomina o emprego do pronome reto tu. Precisamos ter cuidado para não misturar as duas pessoas do discurso na mesma frase, tá? Vamos aí para a questão que vocês mais gostam, que é realizar atividades, tá? Na página 24 e 25, vocês vão assimilar tudo isso sobre pronome. Vamos lá. Primeiro quesito. Reescreva as frases a seguir, passando para o plural, os pronomes destacados, e adaptando o que for necessário. Letra A. Nem sempre eu me lembro dos nomes desconhecidos recentes. B. Ela se admirou com o presente que li em criança. Segundo quesito. Complete com o pronome pessoal, obrigo, relacionado ao pronome pessoal reto e destaque. Eu esqueci de trazer seu livro. Nós encontraremos no clube amanhã. Ela sempre atrasa, mas chega. Tu não lembras da casinha pequenina onde o nosso amor nasceu? Vos, vós fizestes o que pedi. Terceiro. Complete com os pronomes pessoais, obrigos. Li ou lhes. Letra A. Paulo viu o menino e li, e deu um sanduíche. B. Maria falou de vocês e enviou um forte abraço. C. Pedro, Luiz mandou esta pequena recordação. Quarto quesito. Reescreva as frases, substituindo as expressões em destaque pelos pronomes. as, os e as. Pelos. Lô, lá, os, lá, os, no, nas, nos, nas. E colocamos depois do verbo. Lembrando as regrinhas para vocês, tá? Quando é terminado em R ou S, transforma para Lô, lá, nos, lá, nos, Perde o fonema. Quando é terminado o verbo em M, transforma em Nô, na, nos, mas, Perde o fonema, tá? Vamos lá. Letra A. Os chefes elogiaram o trabalho. B. Preciso consertar o carro. C. Deixei meu emprego ontem. D. Explicamos a lição com clareza. E. Quero conhecer esta região. E. Levou o cachorro para o sítio. G. Deixar um recado com o porteiro. Quinto. Dê a classe gramatical das palavras destacadas, considerando a sequência e que aparece nas frases. Letra A. Chamei-o em voz alta, mas o garoto não me ouviu. A. B. A observação de Elisa deixou a boca aberta. C. O garoto ergueu os olhos para o teto, resignado. D. As mentiras vícios sem remorso. Sexto quesito. Nas frases a seguir, empregue adequadamente os pronomes de tratamento, observando as pessoas a quem o interlocutor se dirige. Pessoa com quem se fala. Letra A. Ele vai falar com o rei. Fará um pronunciamento à nação no ano novo. B. Ao Papa. Pediram a esclarecimento sobre a postura da igreja quanto à fome no mundo. C. Ele vai falar com a direção de uma empresa comercial. Envio aos últimos relatórios acerca do lançamento do novo produto no mercado. Letra D. Ele vai falar com a coordenadora do colégio, dirigindo-se a um pai de aluno. O apoia a conduta de seu filho. Letra E. Ele vai falar ao amigo. Está me negando o seu auxílio? Mas somos amigos há tantos anos. Tá? Vamos ver aí na página 25 o que tem no século quesito. Leia a filhinha a seguir e responda ao que se fecha. Ai, neste frio é difícil sair para trabalhar. A gente quer ficar na cama o mais que puder. Mas melhor se apressar, querido. O seu ônibus já vem vindo. Entendeu? No segundo balão, ele diz a seguinte e fala. A gente quer ficar na cama o mais que puder. Reescreva essa frase em linguagem mais formal, substituindo a gente pelo pronome pessoal adequado, fazendo as alterações que forem necessárias. B. Dê a classificação do pronome que você utilizou no índice anterior, apontando também a pessoa do discurso que ele representa. Oitava. Leia a seguir uma informação bastante curiosa publicada pela revista Mundo Estranho. Do lado certo. Embora as batatinhas prígidas Sendo viciante de qualquer jeito, a marca revelou recentemente que só existe um jeito certo de comê-las. Com as partes elevadas para cima, como na foto. Não é para a escura. Só um lado do salva-dinho recebe tempero, colocando-a na boca assim. Esse lado fica em contato com as suas papilas, digo, desgustativas. Mas não é nada prático. Com ele virado de cabeça para baixo, cabe certinho sobre a sua língua. Do lado certo, Mundo Estranho. Letra A. Que pronome pessoal reto aparece no texto? E a que pessoal do discurso ele representa? B. O pronome que você encontrou para responder ao índice anterior, substitui qual substantivo? C. Só existe um sujeito certo de comê-las. Explique a formação da palavra em destaque, ou seja, por que comê-las e não comê-as? B. A forma lais substitui qual substantivo? Leia os trechos a seguir. Não é para a escura. Só um lado do salva-dinho recebe tempero, colocando-o na boca assim. Esse lado fica em contato com as suas papilas, gostativas. Não é para a escura. Só um lado do salva-dinho recebe tempero, colocando o salva-dinho na boca assim. Esse lado fica em contato com as suas papilas, gostativas. Letra E. Qual texto atende melhor a escrita e a sonoridade do texto? Por quê? E. Com base na sua resposta ao índice anterior, a qual conclusão é possível chegar, quanto ao uso de pronomes pessoais. Tá? Vamos lá. Página 26, 27 e 28, para a gente concluir a aula de hoje. Diz assim. Sessão de tarefas. Leia a notícia a seguir e responde as questões propostas. Em caso raro, homem rompe garganta e tem dificuldade para falar após segurar espirro. Abre o maior. Situação publicada no BNJ, caso em repórter, mostra caso atípico de rompimento da parte de trás da garganta após um único espirro. foi disponível no G1 dia 16 de janeiro de 2018. Um homem de 34 anos no Reino Unido. Rompeu a parte de trás da garganta após segurar o espirro, o que deixou quase sem fala e com dificuldade para engolir temporariamente. O caso foi publicado por British Medical Journal, caso reporte, braço do periódico BNJ, que costuma publicar casos atípicos na medicina. Segundo o relato, o homem colocou a mão na boca e apertou o nariz com a outra mão, na tentativa de conter um espirro. Como consequência, acabou por fraturar gravemente a garganta. O caso é surpreendente, dizem médicos que atenderam o paciente, porque a ruptura da parte de trás da garganta só é vista em traumas e acidentes. Ela pode ainda ser reportada em vômitos ou tosse intensa, mas dificilmente após um único espirro. A fratura foi seguida de dores intensas e bolhos de ar passaram a invadir tecidos, levando o homem à internação. No hospital, o paciente foi alimentado por tubos e recebeu antibióticos, até ser liberado sete dias depois. Em caso raro, tá? Homem rompe garganta e tem dificuldade para falar após segurar espirro disponível em Globo G1. Não façam isso, viu, gente? Pelo amor de Deus. Na página 27, diz assim, primeiro, em sua opinião, o título da notícia é interessante e chama a atenção do leitor? Por quê? Segundo, essa notícia apresenta subtítulo ou intertítulo? Escreva. Terceiro, identifique os elementos que apresentam no lead da notícia. Quarto, no lead não há resposta para o quando, ou seja, a notícia não informa quando o fato ocorreu. No entanto, a ausência dessa informação não dificultou o entendimento do fato divulgado. Por quê? Quinto, o periódico, o BNJ, costuma publicar casos atípicos da medicina. Saber o que tipo é algo característico, normal e esperado, infira o significado de atípico. Sexto, conforme a notícia, os médicos consideram esse caso surpreendente ou eles estão acostumados a lidar com esse tipo de ocorrência. Justifique sua resposta. Na página 28, diz assim, Identifique os pronomes pessoais num trecho a seguir. Classifique-os e aponte a pessoa do discurso que eles representam. Letra A Um homem de 34 anos, no Reino Unido, rompeu a parte de trás da garganta após segurar um espirro, o que deixou-o quase sem falha e com dificuldades para incluir temporariamente. B Ela pode ainda ser reportada em vômitos ou tosse intensa, mas dificilmente após um único espirro. Oitavo, os pronomes que você identificou na questão anterior substituem quais substantivos? Retorne ao texto para segurar sua resposta. Nono, releia os trechos a seguir. Um homem rompeu a parte de trás da garganta após segurar o espirro, o que o deixou quase sem fala. No hospital, o paciente foi alimentado por tubos e recebeu antibióticos até ser liberado sete dias depois. É possível afirmar que as palavras destacadas pertencem à mesma classe gramatical? Justifique sua resposta. Décimo quesito Nas frases a seguir, substituo o termo destacado por um pronome pessoal do caso reto ou do caso oblíquo. Letra A Segundo o relato, o homem colocou a mão na boca e apertou o nariz com a outra mão na tentativa de conter o espirro. Como consequência, acabou por fraturar gravemente a garganta. Bem, o caso é surpreendente, dizem médicos que atenderam o paciente, porque a ruptura da parte de trás da garganta só é vista em traumas e acidentes. Então, essas são as atividades que vocês devem realizar na aula de hoje, tá? Vou deixar no plural as páginas certinhas, viu, meus amores? Beijos e até a próxima aula. Beijos e até a próxima aula.